É mesmo. Vocês, por serem, vocês, você no seu trabalho, numa ONG de proteção, animais silvestres mesmo, de conservação, na verdade, você sofre problema com os protetores? Não tanto, porque a gente, eles, geralmente, protetor não gosta de zoológico, e como a gente não é zoológico, eles acabam, porque a gente tem a questão da soltura, a gente acaba tendo a simpatia deles. Mas sempre que eles vão pra lá, a gente, por exemplo, evita dar rato pros bichos. Que a gente recebe, né, de biotério, rato, coelho, animal batido também. E aí a gente acaba oferecendo, em que vem que pareça, é o que eles mais gostam, os animais. Você cata um lobo, um lobo, vamos botar aí um felino, uma jaguatirica. Ela prefere mil vezes, você vê, tipo, ela prefere mil vezes ganhar aquele ratão inteiro do que um pedaço de coxa de frango. É mesmo. Caramba. Eles adoram, eles adoram. Você quer uma onça feliz, você deve jogar um coelhão desse tamanho pra ela. Ela sai correndo, ela brinca com o coelho, joga pra cima, dilacera tudo, bicho. É meio gore, assim, de ver. Da hora, foi sorte, você deve gostar bastante de ver. É isso, aí que tá a parte, que eles não vêm que nem, caraca, onça precisa, não vem todo esse background que eu falei. Eles vêm, o quê? Tadinha do coelhinho. Podia ser, né, um bife. Como se o bife não fosse uma vaca, sei lá. E muitas vezes nem isso que... Podia ser ração vegana. Não, eu sei. Ração vegana pra onça. Não, sem brincadeira. Outro dia veio a Cat Sitter Marcela Monteiro falar de umas rações aí de gato que são meio veg-based aí e tal. Ração de gato vegana, né? É, exatamente. Isso chega a beirar o mouse... Beirar, não. Isso chega a ser maus-tratos, né? Que você tá privando o animal da nutrição que ele precisa, naturalmente, né? É, porque é um bicho que ele não processa proteína vegetal, que nem... Ah, mas ser humano... Não, ser humano é onívoro, a gente consegue até processar. Mas um felino não consegue. Ele não consegue. Que nem... Não sei se você viu um caso, um tempo atrás, acho que lá no Arizona. Lá nos Estados Unidos, né? Que lá, sei lá, se achar um... Um puma no meio do mato e criar, você consegue criar ele no... Que lá o pessoal tem, tipo, tudo que é bicho em cativeiro, né? Como pet mesmo. Quando você vê aqueles programas lá de veterinário selvagem, lá da Animal Planet, chega, galera... Tem um que eu fiquei meio impressionado, que eu sempre falo dele. O cara chegou... Meu, eu vim aqui com o meu lêmure. O cara tem um lêmure de calda anelada. Anda com ele na coleira, aquela coleira peitoral. Meu velho, você tem um lêmure. É, perto de tudo, lá você... Lá você consegue ter esses bichos legalmente. Isso que é maluco, né? Ele anda pra rua com um lêmure, velho. O pessoal queria andar na rua com, sei lá, com um ganso na coleira, já seria legal bastante. Mas com um lêmure é diferente. Então, velho, aí o pessoal tem, assim... Era uma mulher que ela tinha um feneco, né? Aquela raposinha... Ah, sim, sim, sim. E é um animal onívoro. Só que o onívoro dele é que ele come... Pequenos roedores, répteis, aves, insetos. Algumas frutas e raízes também. O que essa mulher fez? Ela criou um feneco vegano. Meu Deus. Cara, você via a foto do bicho. Ele tava com ferida na pele, tipo, escara de pele. O pelo tava caindo. O bicho tava magro. O bicho tava... O olho fundo, assim. Você vê que era um bicho... Beirava o maus... Beirava não, né? Era maus tratos. Acho que ela até perdeu a guarda dele, inclusive. Que era maus tratos. E ela falava, não, mas ele é onívoro, não sei o quê. Ele gosta. Ele pode viver, sim, uma dieta vegana. Velho, você quer viver a dieta vegana? Beleza. Tipo, eu acho bacana. Eu acho bacana, sério mesmo. Sim, eu também. Eu não sou débito, mas eu respeito muito o que ele faz. E quem não impõe, na verdade. É, tipo, você quer ser, beleza. Aí fala, não. Tanto que eu conheço várias pessoas que falam assim, tipo, não, você quer espirma? Não quero, eu gosto. Eu já comi várias comidas veganas. Eu também, tenho primas veganas. É bom. Você não pode gostar de bicho porque você come carne. Ô, velho. Calma lá, né? É foda, não? É foda. Ou veterinário, né? Você come seus pacientes. É. Que eu ouvi isso. É complicado, meu. Tem gente que você ser biólogo, veterinário, sei lá, e não ser vegano, você é um hipócrita. Você é, tipo, não deve existir. Não, e tem um vídeo muito engraçado que vai num programa lá, a mulher, né? Tipo, não, o cachorro, ele é vegano, não sei o que lá e tal. Aí os caras botaram dois pratos de ração, assim. Solta ele aí, vamos ver qual que ele vai. Tipo, ao vivasso. Mano, o cachorro vai na hora no prato da ração com carne. Mas ele limpa, assim, tá ligado? De primeira, assim. O bicho deve estar na cica. Ele, tipo, falou, meu Deus, o que que é isso que eu nunca experimentei, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? O bicho, ele vai na hora. Porque, porra, não dá pra negar a natureza dos bichos. É, um problema que muita gente faz é humanizar bicho. Exato. Eu vi muito vídeo, assim, na internet. Nem tem um que é bem famoso, até. Que é uma... Foi um caso na África, né? Que uma impala deu à luz. Só que ela olha, assim, pro lado. Então, a câmera mostrando ela, parindo. E ela olha pro lado, sai correndo e já pula um leopardo no filhote. Eu sei como que é. Então, o pessoal, né? Aí, tipo, depois, tantos anos depois, aparece um outro leopardo que acho que ele pegou uma impala. E a impala tava em choque. Tipo, ele tava parado, assim. O leopardo tava lambendo ela, assim. Não, ele criou o filhote. Velho, sério mesmo? O que você acha que a impala... O leopardo vai criar uma impala? Esse mesmo vídeo, se você pega e ele vê até o final, ele pega, né? Ele deita lá no filhotinho recém-nascido, lambe, lambe. Na hora, ele dá uma mordida no pescoço e quebra o pescoço dele. No mesmo vídeo. Aí, o povo corta isso aí e fala, não, ele criou, não, ele é bonzinho. Ah, os animaizinhos de Deus. Impressionante como isso viraliza. Tem um também que tá bombando, que é o leão lá, meu. Meu, o leão tá magro. E ele tá, meu, na fissura, cavando, assim. Ele deita, se joga, meu, cavando num buraco. E a galera falando, meu, não, o leão, ele sabe que ele tá morrendo, ele tá cavando a própria cola. Aí, corta o vídeo. Corta o vídeo depois que, tipo, ele sobe. Não, é um puta vídeo de persuasão lá do bicho não desistindo e ele sai lá, mano, com uma puta de uma presa, tá ligado? Ele pega um jabalizão, meu. Eu vi esse vídeo essa semana, só que eu não sabia dessa história do cavando. Ah, já fuderam o vídeo, já fuderam o vídeo. Fora uns vídeos de, acho que é indiano que faz, mano, os cara tem os bichos lá, pega umas pitons gigantes, super alimentada, enrola a piton alimentada num pato com um monte de patinho, e aí, tipo, chega lá fingindo que tá salvando, tá ligado? Nossa. É, mano, é umas coisas que o ser humano faz pra mentir com um bicho, assim, e pega. E, tipo, isso pega. Isso pega. A informação correta, você dá a bunda pra passar e você não consegue, tipo, você pega o divulgador científico sério, assim, que vai, não, o animal tá, não sei o que, não, você tá falando besteira. Aí chega, cara. Não, porque, ó, esse bicho aqui, ó, ele criou a presa dele, desde filhote. Não, não, é verdade. É, olha que fofo, né? A natureza tem jeito ainda. Até os animais tão mudando aí. Vamos mudar também. Até os animais cuidam dos inimigos, e o ser humano aí... O ser humano, filho da puta, não faz isso, né? Pô, velho. Mano, não dá, né, velho? É, coisa em zoológico também, que... Ah, tem, obrigado. É, que eu sou totalmente a favor do zoológico. Eu também. Entendo que atualmente... Se não fosse, ó... Já pegava a faca aqui. É! Essa faca é pros convidados. É, eu tô vendo que eu tô falando umas coisas, ele tá com uma faca muito perto. Mas, muita gente que fala, né, não, olha só o bicho, ele tá triste. Tá dormindo. É a cara dele. Ele é noturno. A cara dele é sensacional, que no aquário de São Paulo, tem lá os macacos guereza, sabe, o macaco preto com... Parece um negócio country branco, assim, que ele tem, né? É o... Não é o cólogo, né? Colobus guereza. É colobus, né? É colobus, outra coisa. Isso, o colobus guereza é o nome assim. Nossa, o colobus guereza é o nome assim. Nossa, o colobus é um tipo esquilovador. Colugo, né? Que é aquele, tipo, o joelhão que ele abre e tem a... A membrana. Que o pessoal já compartilhou falando que era um ET também. E aí tá lá, né? Eles tiveram que fazer uma placa. Gente, essa é a minha cara quando eu tô feliz, essa é a minha cara quando eu tô triste, essa é a minha cara quando eu tô, tipo, normal. O bicho não tem expressão. A expressão facial do bicho é aquela. Você não pode comparar a expressão do bicho com a do ser humano, que nunca vai ser a mesma coisa. Que nem o macaco, quando ele tá sorrindo, ele tá puto, meu irmão. Quando você vê o macaco na televisão, que tinha muito antigamente, né? Mágica com o chimpanzé, não sei o que, que uma putaria tudo lá. O chimpanzé lá, assim, né? Meu, ele pode até não tá... Ele tá vindo naquele momento, mas ele tá fazendo uma demonstração facial do comportamento de agressividade. Mostrar os dentes, tá ligado? É, distoem de agressividade. Não é que ele tá rindo, ele tá feliz. Então é sempre esse pessoal animal feliz, não é? Eu acho muito louco isso. A galera... Ah, não, porque o bicho tá dormindo. O leão dorme, o que? 20 horas por dia? Na natureza? Ele tá aí, ó, jogado, tadinho. Aí a galera fica gritando, joga coisa pro bicho acordar. Puta, mano. E no zoológico, tipo, com esse tipo de consciência, assim, você tem que tá com a mente bem aberta, você tem que fazer uma meditação, tem que tá disposto a ignorar algumas coisas, explicar outras. É, você já vai meio... Se não, meu, é foda, cara. Você passa nervoso. Teve um pessoal de uma escola que a gente recebeu lá que a mulher falou, né? Não, porque a gente... O pessoal queria levar pra zoológico, mas a gente já é meio contra, né? Aqui não é zoológico, não, né? Falei... Opa, essa aí eu vou ter que dar uma... É, a gente conversou. A gente conversou muito sobre zoológico. Na hora que... Porque sempre que tinha visita lá, a gente fazia visita, né? Com as crianças. E tinha um intervalo lá que elas tomam um lanche. Aí o pessoal mostra uns bichinhos fazendo mais taxidermizados, tudo. E eu peguei e falei, não, eu vou pegar essa professora agora. Eu vou falar... Eu fiquei uns 40 minutos falando com ela. Tipo, só de zoológico, assim. Que não é bem assim, tal, tal, tal. Que eu conheço muita gente que trabalha em zoológicos. Já fui em vários zoológicos. Porque quando você... É engraçado, quando você trabalha nessa área, né? Que você tem bicho em cativeiro, bem-estar, assim. Você vai no zoológico, você não vê o bicho. Você chega assim, tipo, que recinto legal. Olha essa ambientação aqui, ó. Aqui, não sei o quê. A porta, ó, legal! Aquele enriquecimento e tal. Pera, mas que bicho que é aqui, né? Depois você vai ver o bicho. Então... Você vai em zoológico, você vê, tipo... Claro, não vou botar a mão no fogo pra todos os zoológicos. Não, até porque tem muitos ruins, ainda a gente sabe. Sabemos que tem, sim. Mas tem vários que são muito bons. Pô, o zoológico lá de São Carlos, que tem o recinto dos ursos de óculos, que foi reformado. Eu queria morar naquele recinto. Tem uns recintos que você olha e você fala... Cara, tem cachoeira, tem aquelas casas, tipo, casa de Tarzan, tem brinquedo, tem coisa pra eles escalarem, tem árvore, tem lago. E, velho, bota eu pra eu morar aí. Eu boto um óculos também, não tem problema. Se o problema é o urso de óculos, eu boto um óculos também, deixa eu morar aí. Vai ser o urso de dread, né? Tem o urso do cabelo duro, vai ser o urso do cabelo rasta. É que eu tenho uma camiseta do urso do cabelo duro. A próxima vez você vem com ela.